Né, está a Gleice, a suposta avó. Tudo bem, Gleice? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. E também a Cléosa de Paula, que é lá do Laboratório Biocroma. Cléosa, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado aqui pela participação. Me conta o seguinte, são duas crianças da história. Uma não tem dúvida. Não. Por que que tem dúvida da outra? Porque quando ele faleceu, ela tava já grávida, né? Aí precisou de fazer o DNA pra gente pôr o sobrenome nosso. A mais velha, então, ele reconheceu tranquilamente. Foi. Agora, lá na reportagem, a senhora falou calar a boca de muita gente. Quem é essa muita gente? Ai, o Zé Povin sempre fala, né? Isso tentando dizer que o seu filho não seria pai dessa criança. Sim. Mas a senhora tem certeza que é? Quando ele morreu, a... A Lívia estava grávida. Estava grávida. Três meses. Agora, tem alguém assim... Por que que as pessoas, às vezes, colocam em dúvida essa paternidade? Porque a gente não tinha conseguido registrar ela ainda no nosso sobrenome. Mais é do lado da sua família ou da família da mãe? Das ambas partes. Ah, então tem dúvida dos dois lados. É. Clécia, nesse caso aí, como o suposto pai é falecido, como é que foi feita a investigação? Nós pegamos o perfil genético da criança, da filha investigante, né? Retiramos ali os 50% que ela recebeu da mãe biológica dela. E como a avó participou do exame, a gente já fez o exame direto com ela e a outra filha foi só para comparativo mesmo, porque a mãe dos pós-pais já estava participando. Então, na verdade, comparou com a dona Gleice, que é a suposta avó, e com a irmã mais velha dessa criança, né? Isso. E aqui está o resultado? Está o resultado. Agora, Gleice, me conta o seguinte, isso já deu muita confusão na família ou não? Já. Do tipo o quê, assim? Isso aí, os falatórios, as engatadinhas, meio estranha. Mas você acha que o quê? Qual que é a sua opinião? Mais para sim do que para não. Como assim? Mais para sim? Porque ela é nossa mesmo. Filha do Tiago. Ah, ela se parece muito com a mais velha ou não? Não. Não parece? A Kämle é branca e a Kämle já é moreninha, com os traços do pai. A Kämle já parece mais comigo. Mas isso você acha que fez com que as pessoas levantassem dúvidas sobre a paternidade, os fatos delas serem diferentes? Sim, porque a Kämle saiu puxando os laços nossos, brancos, e a Kämle saiu puxando a mãe, mais moreninha. Isso dá muita confusão, né, Klaussa, de cores de pele, né? Bastante, né? E às vezes as pessoas fazem essa comparação, mas elas esquecem que o DNA não é só o que a gente tem por fora, mas é o que está dentro também, que é a genética. Nós já tivemos histórias aqui, inclusive de gêmeos diferentes, nós já tivemos casos de irmãos aqui, que a família do pai não aceitava de jeito nenhum, nós fizemos aqui o quadro, comprovou que era pai, a família não acreditou, fizeram com cinco laboratórios, o resultado foi o mesmo, ou seja, é a tal da herança genética. Agora, você não tem dúvida de que o seu filho é pai dessa menina que hoje tem cinco anos? Não. Está preparada para escutar o resultado? Agora, a mãe da criança também banca essa história de que ele é o pai? Sim. Tem cinco anos, seis anos que ele morreu, né? Seis anos. E assim, ele não desconfiava da gravidez, nada, né? Não. Ele morreu sabendo que era pai. Ele sabia que era o pai da criança. Mas por quê? Se o pai morreu sabendo que era o pai, por que tem gente que desconfia? Ah, isso é meio difícil como falar, né? Você acha que a cor da pele... Por causa da cor da pele. Que a mãe da criança é morena e nossa família é mais clarinha. É tipo, ah, uma saiu de uma cor, a outra saiu de outra. Vamos lá, então, para o resultado? Atenção. Cléusia de Paula, do Laboratório Biocroma, vai dizer para a dona Gleice e para todo mundo que está vendo o programa agora, se o filho da Gleice, que morreu em 2018... 19, né? 18. 18, acho que foi 18. 19, né? Morreu em 2019, é o não pai dessa criança que tem cinco anos. Cléusia, pode contar para a gente. Baseado nos dados, existe sim uma probabilidade de vínculo biológico, né? E a dona Gleice é a suporte, a avó da fila investigante Kimberly. A senhora é a avó da criança. Amém. Está feliz? Muito. Olha o choro aqui. A Klauça vai te passar esse resultado. Na verdade, é um documento, né, Klauça? É um documento. Ó, tem validade judicial, por isso que na justiça exige-se esse documento. Agora a senhora pode bater no peito e dizer, essa criança é só netinha, o seu filho é pai dessa criança. Olha para aquela câmera 4 ali, quer mandar algum recado para alguém, quer deixar alguma mensagem? Eu quero agradecer primeiramente o pessoal do laboratório, você que me proporcionou isso, que agora a gente tem certeza que a Kimberly é nossa, e agora ela vai ter todos os direitos, tanto perante a nossa família, para calar a boca do povo que falou Potocas que não deveria, que agora nós temos a prova em mãos. Para esse povo que falou Potocas, o que a senhora fala? Que agora, que Deus é Deus, a prova está aqui, é melhor agora todo mundo se calar, né? Agora a sua neta vai ter o nome do seu pai. Que a senhora ajude muito a cuidar dessa neta, e que essa criança ajude a transformar esse mundo, tá bom? Leva um abraço a essa criança, para todo mundo, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, criança. Saudade de você aqui, tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigado aí. A equipe do laboratório Biocroma, ou seja, ficou aí confirmado, deu tudo certo aí, como a família esperava, e você também que está em casa, depende de um exame de DNA, precisa provar se é pai, se é mãe, se tem algum vínculo genético, se é irmão, convive uma pessoa com aquela dúvida, não fica com dúvida não, sabe? Você não paga nada, você do interior também pode participar, desde que você possa vir à Goiânia para fazer o teste no laboratório Biocroma. É só você ligar para o número que aparece na tela, 3254-9287, 3254-9287, você vai ligar, nós vamos marcar o exame, e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.